Música Oi pessoal, meu nome é Thalita Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Esse fim de semana Nós vamos comemorar o aniversário da minha sogra E do Yussu Então eu estou indo buscar a minha cunhada Na estação aqui embaixo Que ela está vindo para me ajudar Arrumar as coisas e tal E a noite a família do Luiz vai vir em peso Então hoje vai ser um dia bem corrido Mas eu vou compartilhando com vocês Já passamos aqui na padaria Para ver os bolos Nós vamos comprar dois bolos Um para o Yussu e um para a minha sogra Daí a gente está dando uma olhadinha aqui Daí agora passamos aqui em outra padaria Para ver E gostamos mais desses bolos aqui Então nós vamos levar um de morango Para a minha sogra E um de chocolate para o Yussu Esse que tem vários sabores junto A minha cunhada não gostou Então a gente não vai levar ele Vai levar o de morango E um de chocolate Eu gostei desse bolo De vários sabores junto Para a minha sogra Mas ela não gostou Falou que não iria combinar com ela Daí nós vamos levar esse de chocolate Para o Yussu E o de morango para a minha sogra Pessoal chegando em casa Já coloquei a alga de molho Porque eu vou fazer uma sopinha Aqui na Coreia É tradição Tomar sopinha de alga No dia do aniversário Eu já fiz um vídeo Fazendo essa sopinha Explicando como faz Se você ainda não viu Vou deixar o link na descrição E nos cards Além de fácil É rápida Muito gostosa E muito saudável A mesa já está pronta E o meu sogro já está sentado Faz tempo E eu comprei na Taissou Essa decoração aqui Happy Birthday Feliz aniversário E ficou legal Que ficou um colorido bonito Pessoal isso aqui no prato É peixe cru Com nabo fatiado No outro pratinho É alga O Yusu está fazendo 16 anos E a minha sogra 72 Yusu E eu vou fazer um Eu vou fazer um Obrigado Pessoal Porque eu gosto Ai eu fi Que é Eu recom É Eu 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 vou te ensinar com você. Amiga! Juçus! Não há nada que teria que fazer. Mas vamos nos levantar. Ai? Obrigada. Obrigada. Você se parcela suga. Obrigada. Juçus, você tem a soa que eu estou. Oh, você tem a soa que eu tenho? Una soa que eu estou. Eu estou muito feliz, hein? Eu estou feliz, né? Eu estou feliz, né? Eu estou feliz. Eu não tenho um problema. Essa concha eu trouxe de Natal, dá pra ouvir o barulho do mar. A tia do Luiz chegou agora com o marido dela. Otávio, vim xerrer! Otávio! Vim xerrer! 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 Pessoal, isso aqui é alga, um pouco diferente daquela que a gente viu no começo do vídeo. Ela está cortando aqui porque nós vamos misturar com o nabo fatiado, o peixe cru e um molho de pimenta. Olha só. O nabo fatiado. E aqui o peixe cru também fatiado. Agora mistura tudo. Gente, isso fica muito, muito bom. É muito gostoso. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Música. Música. O que é isso? Apenas as rechadas Mas eles não podem pedir Apenas na primeira fã Cogeu 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 Não é isso. Você já vai fazer uma receita em torno e compartilhar. Você ficou assomente. Você tem até que me saíra e eu. Vamos lá. Então vamos lá. Então você vai jogar dinheiro. Estou indo para você comprar dinheiro. Você vai comprar dinheiro dinheiro aqui. Eu não vou comprar dinheiro. Mas você vai ser muito que eu vou comprar dinheiro. Mas ele não era o meu estarão Hoje eu estou aqui Não sou pra você Você morra Quando você morra Quem é esse cara? Eu não sou pra você Quem é esse cara Eu sim Eu curto Ele vai te levar Me deixe Colquando Se inscreva no canal. 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 E aí